Olá, meus amores, Pró Maria de volta aqui pra vocês e até agora a Pró ainda tem brilho aí, tanto no rosto dela como no cabelo se chacoalhar aqui, ainda vai aparecer muita coisa. Bom, mais uma aula começando e Pró Maria tá mais do que animada em estar aqui com vocês, afinal a minha animação não é novidade nenhuma, mas e vocês animados pra mais uma aula, Pró Maria aqui, né, todas as manhãs aí juntinho com vocês e que prazer imenso é estar aí com esse terceiro ano na nossa cidade de Feira de Santana e que prazer, que amor imenso eu sinto por todos vocês. Vamos começar mais uma aula, mas antes disso, bom, estão em um local de fato confortável, vou até mudar aqui que eu tô percebendo que eu tô um pouquinho torta, estão de fato em um local confortável, colocaram um caderno, aquela borrachinha e tá tudo pronto, eu já posso de fato começar, já chamou quem tá aí na sua casa e gente já avisou, olha, ó, começou a aula da Pró Maria, Pró Maria tá no ar, chama, chama todo mundo porque a nossa aula, ela já vai começar e eu tô muito animada, ó, animação lá em cima, joguei a preguiça pra bem longe de mim, ó, bem longe, bem longe, bem longe, bem longe, bem longe, nossa aula de número 103, a Pró vai abrir aqui o slide pra vocês, nossa aula de número 103, cadê o slide? Quando mais eu tava, ai, playstation, playstation, eu tô aqui, vem slides, vem slides, nosso slide aí de número 103, já sei porque que o slide não tá, porque a Pró Maria não compartilhou o slide, inclusive ela já recebeu a mensagem aqui, então a culpa não é de ninguém, a culpa é de quem? Pró Maria que se passou aí e não compartilhou, mas já estou compartilhando e vou botar aqui a apresentação que era pra não tomar carão, pronto, meu slide já tá aí, já pode ser compartilhado, gente. Nossa aula de número 103, festas tradicionais, populares do Brasil. Eu sinto que essa aula, que essas aulas que a gente vai começar a falar aí sobre festas, festejos, bom, eu desconfio, né, que foi assim, pensado por uma determinada pessoa que gosta muito de festa, né, não vou dizer que foi a professora Vânia, porque eu acho que isso é errado, a gente tá entregando assim os outros, né, mas eu suspeito que seja muito ela, porque eu, de festa, eu acho que eu não gosto muito, não, muito pouco, não, mas vamos lá. Nossa aula de número 103, agora a nossa meta é que aula? A nossa aula de número 150, viu, Prós? Nossa aula, é, agora a nossa próxima meta é a aula de número 150. Área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, certo? Pró Maria, mais uma vez, juntinho, sempre lá do lado, juntinho aí com vocês. Bom, e o que que seriam essas festas aí tradicionais, o que que seriam essas festas tradicionais, populares aí do Brasil, o que que seria, né, o que é que se comemora? Você já ouviu falar alguma coisa desse tipo? A Pró trouxe aí algumas imagens pra gente conseguir, né, começar a imaginar aí o que seriam essas festas tradicionais, tá? Bom, para começar as nossas explicações, vamos lá. O Brasil, gente, é um país culturalmente, culturalmente diverso, ou seja, grande pra caramba, né, tantas influências aí que a Pró já falou aí no decorrer das aulas, e esses elementos, né, das tradições de vários grupos étnicos estão presentes aonde? Nas festividades nacionais. Por quê? Porque, olha, a gente teve, né, a influência aí dos africanos, dos indígenas, né, dos europeus, então a gente teve essas influências e esses festejos, obviamente, possuem o quê? Justamente essas características culturais, e o Brasil se tornou, assim, um país com uma cultura muito rica, né, e muito diversa. Então, obviamente, se a gente tem uma cultura tão diversa, tão variada, que os nossos festejos também seriam o quê? Diversos e variados, né? Povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos e também de outras partes do mundo contribuíram para a formação da culinária, do vestuário, da religião, do folclore e das celebrações do Brasil. Então, quando sempre que a Pró estiver aqui falando sobre essa questão dos festejos, ela vai dizer, olha, influência da França, influência aí, né, do continente africano, influência aqui dos indígenas. Por quê? Porque o nosso país aí foi influenciado por várias culturas e trouxemos aí, né, festejos, comemorações de diferentes partes do mundo. E isso é belíssimo, por quê? A gente conseguiu trazer tudo isso e transformar em uma cultura única, que é a cultura brasileira. E essas festas tradicionais, elas representam exatamente o que nós somos, né, a nossa cultura. Vamos continuar aqui. Vou passar a imagem aqui de alguns festejos. Esse aqui, né, lembra muito aí, né, o Nordeste, vocês devem lembrar exatamente aí que tipo de festejo é esse, que comemoração é essa, e que época do ano é que a gente comemora, né, o que a gente faz, tem comida típica, tem alguma coisa que seja muito característico aqui, o que que essas pessoas, elas estão fazendo? Isso aqui, né, enfeitando esses enfeites aí, são características dessa festa, né? Você gosta, não gosta, eu amo esse período, fico super animada, né? Quem acompanhou aí a live do ano letivo, do ano letivo passado, viu aí que a Pró tava super a caráter lá e bem animada. Bom, e esse daqui, né, você sabe que festejo é esse? Sabe do que se trata isso aí? Deixa a Pró dar uma arrumadinha dela aí, que ela tem que ficar bonita pra vocês. E aí, que festejo é esse? A Pró não citou o nome do outro, também não vai citar o nome desse, porque está aqui, né, na programação da nossa aula. Bom, temos mais, vocês já participaram dessa festa? É uma característica aqui da nossa região, é de outra região. E essa festa aqui, tem até a louca aqui da TV Subaé. Conhecem essa festa? Eu conheço, a Pró não conhece. E vocês, já foram nessa festa? Gostam, não gostam? Os responsáveis de vocês aí gostam, não gostam? E essa daqui, parece muito com a outra imagem que a gente tinha aqui, mas temos essas pessoas aqui, ó. Ó. Bom, e o que é essa festa? É aqui em Feira de Santana? É em um local aqui de Feira? A Pró, inclusive, já trouxe aqui essa imagem. E aí, que festa é essa? E essa festa aqui? Né? Essas pessoas estão lavando um local e essa festa, ela tem aí, né, todos os anos, que é a lavagem de determinado local. Que festa é essa? Né? E as baianas aí, essas mulheres, essas filhas e mães de santo, né? Estão aí lavando esse local. Que festa é essa? Que comemoração é essa? Bom, aqui, aqui onde? Aqui no Brasil. Pois é, aqui no Brasil, temos comemorações de janeiro a dezembro. Não à toa, o Brasil é conhecido por ser o país das festas. Ano novo, festas religiosas, carnaval, festa junina, tem micareta também, né? Isso, olha, entre outras, fazem a alegria da população o ano inteiro, né? O ano todo aí, a gente tem comemorações. Mas isso, gente, não quer dizer que a gente não faça outra coisa. Comemoramos, né? Por quê? Porque todo o período do ano, né? APD, APD aí do mês, né? Que a gente está, tem aí uma comemoração. Olha, se a gente está em junho, se a gente está em julho, se a gente está lá em janeiro, se a gente está em dezembro, então tem sempre o quê? Uma comemoração, né? E essas comemorações aí, elas fazem justamente essa identidade do nosso país. Bom, essas, né? Festas tradicionais aí servem para resgatar e preservar elementos históricos, tradições e crenças que estão diretamente ligadas à formação da identidade cultural brasileira. Lembra que a Pró falou? Então, quando a gente pensa assim, poxa, meu país, o que que representa aí meu país? Quais são as festas que representam meu país? A gente poderia elencar aqui várias coisas, muito embora, né? Algumas pessoas que vêm de fora aqui para o nosso país, acreditem que aqui no Brasil as coisas sejam de uma única maneira, né? Que as pessoas aqui no Brasil, ah, não, é só festa, é só carnaval, é floresta, não, a gente tem outras atividades, mas, né? Somos, sim, uma nação, né? Feliz, animada, e aí a gente representa tudo isso, tipo, para a Maria, para a Maria super feliz, o que não quer dizer que ela não esteja trabalhando, mas ela está trabalhando o quê? Animada, porque ela gosta muito do que ela faz, né? Claro que sempre há um destaque, né? Mas não se pode negar que as festas populares, elas são o quê? Atrativas, independente do estado ou ocasião, carnaval, micareta, São João, né? Isso, e aí a gente vai ter a festa do divino, festas de vaqueira, então existem aí várias festas, o Natal, por exemplo, que são festas que são o quê? Festas tradicionais, e essas festas aí formam, vai repetir, né? Formam a identidade do nosso país, a identidade do local onde a gente mora, então se a gente pensar em Nordeste, automaticamente a gente vai pensar o quê? As festas, né? Juninas, que tem essa característica aí do Nordeste, aqui no Nordeste é muito, né? Muito forte essa característica. O que mais que eu posso dizer das festas aqui do Nordeste? Qual é a outra festa que a gente tem? O nosso carnaval, o carnaval aqui da da Bahia, né? Então a gente tem, assim, essas festas também como o quê? Marcos, né? Da nossa identidade. A principal característica dessas festas é o quê? A demonstração dos aspectos culturais de uma região, né? Com a participação de um número maior de pessoas. Então, olha só, qual é a principal característica? A demonstração dos aspectos culturais, olha só, os aspectos culturais, é o que a Pró acabou de falar com relação ao Nordeste. Então, aqui no Nordeste, pra gente, é muito importante esses festejos aqui, né? Os festejos juninos. Pro sul, eles comemoram muito as festas das colheiras, a festa da colheita, a festa da colheita da maçã. Pra gente aqui, é junho e julho, porque não deixa de ser uma festa da colheita, mas a nossa festa é voltada para o quê? Para o milho, né? Vamos continuar. Acontece, né? Em sua maioria aí, ao ar livre, essas festas, elas são comemoradas aí, são festas de grande, né? Grande porte, com uma grande quantidade de participantes, e elas acontecem ao ar livre, nas ruas, praças ou estádios. E envolve, muitas vezes, uma cidade inteira. Então, quando a gente pensa aí nas festas juninhas, a gente está falando no Natal, por exemplo, né? Natal, festa juninha, semana santa, que são esses festejos, né? Então, quando a gente pensa nisso aí, a cidade, de modo geral, ela é o que? Se mobiliza em cima disso aí. É muito comum a cidade inteira, de fato, parar pra uma festa, como, por exemplo, em Barretos, que tem a festa, né? Os peões de Barretos, né? Que fazem aqueles rodeios, rodeio lá em Barretos. As festas no sul, né? Do país, as festas da colheita da uva mesmo, as cidades, elas fecham ali, elas comemoram, fazem desfile, tem várias coisas naquele período. E aí, né? A cidade inteira se junta pra comemorar naquele momento. E essas festas, elas são marcadas pela demonstração do quê? Das tradições regionais. Então, se a gente colocar lá no Google, né? Fecha da uva, você vai perceber que as pessoas, elas estão com trajes típicos. Se eu coloco festa junina, vai aparecer as pessoas lá. Se eu boto, olha, festa do Guma e o Boi, aí vai aparecer as pessoas do norte do país, ou do Maranhão, por exemplo, né? Então, tudo isso aí demonstra o quê? As tradições regionais. Temos também, como a foto que a gente viu, né? Da lavagem das escadarias do Bonfim, que são o quê? Rituais religiosos. Comida que aparece aí muito nesses festejos, as músicas, danças e o quê? Roupas típicas, né? Essas roupas típicas, como a Pró falou, e que estão aí nessa imagem que vocês estão vendo, tá? Bom, a Pró vai falar pra vocês sobre algumas festas. Vamos começar aqui com o Buma, meu boi, ou boi, bumbá, né? Era uma festa, eu morria de medo quando era pequena, quando eu via, né? O Buma, meu boi, eu corria a léguas, porque eu tinha realmente medo, eu achava que ele iria me pegar. É uma festa mais popular no estado do Maranhão. Acontece entre os meses de junho e julho, e leva pessoas de todas as idades para a rua. Olha só, Buma, meu boi, ou boi, bumbá. Aí ela diz o seguinte, olha, acontece, é uma festa muito mais popular no Maranhão. Isso quer dizer que não aconteça em outros locais do nosso país? Não. Acontece sim aí em outros locais, em outras datas, mas no Maranhão é entre os meses de junho e julho. Para a gente aqui aparece também aonde em janeiro, né? Isso temos aqui no Distrito de Chicoaro Sul, né? A gente vai aparecer aqui a imagem, eu vou falar com vocês. Bom, nessa festa, essa festa é tradicional desde o século XVIII. E conforme conta a lenda, porque não se sabe se isso de fato aconteceu, então, se configura aí como a lenda, tudo começou quando um escravo chamado Pai Francisco teve que ressuscitar o boi mais bonito que tinha sido morto. E foi morto por ele mesmo, gente. Por que ele matou esse boi? Para satisfazer o desejo de sua esposa que estava grávida e queria a carne aí desse boi, né? Que era o boi mais bonito. Isso rendeu muitos problemas para ele, porque o boi era de seu patrão. Essa história, né, virou brincadeira e depois se transformou em uma festa tão famosa que pessoas de todos os cantos, né, iam para participar. E aí esse boi, né, que tenta aí pegar, né, no caso aí, a representação desse Francisco, né? Para a gente aqui, ele também tem essa ideia, né, a ideia da careta, que vai aí pegar alguém. E aí, né, acabou que esses problemas renderam aí essa brincadeira que passou aí, né, por muito e muito tempo. Ela estava com a máscara na mão aqui, super chacoalhando a máscara dela que está aqui perto. Festa do Divino. Pois é. Vamos falar da Festa do Divino. É uma festa que é relacionada, gente, à Igreja Católica, né, que acontece aí em várias regiões do Brasil. sendo as características diferentes de uma região para outra, né? Então, assim, acontece em várias regiões do país, como a Carol já mostrou aqui em outros eventos. No entanto, né, fica bem claro é o seguinte, que as características, elas são o quê? Diferentes, né, de uma região para outra. Essa festa é realizada no Domingo de Pentecostes, né, que é a simbologia da Igreja, que representa a descida do Espírito Santo nos apóstolos de Jesus. E aí, as pessoas aqui saem em procissão, saem nessas caminhadas. Vamos voltar aqui na imagem. Olha só aqui, ó. Tá vendo? As pessoas saem carregando essas imagens, né? E fazem da parte da festa as missas católicas, procissões, novenas e shows com fogos de artifício. O símbolo dessa festa, gente, é a pombra branca, que representa o Espírito Santo. Existem aí, né, regiões onde, para se comemorar, né, essa festa do divino, as pessoas abrem as portas da sua casa para receber aí visitantes. E aí, o que é que acontece? Na verdade, eles fazem enormes banquetes, fazem lembranças e ficam aí aguardando esses visitantes, né? E aí, isso geralmente acontece nas grandes fazendas, porque tem espaço para receber. E à medida que essas pessoas, elas vão chegando, a festa, ela vai acontecendo. Lembrando que, por ser uma festa religiosa, tem aí um momento religioso. Inclusive, deixa bem claro aí no material o seguinte, que o símbolo é o quê? A pombra branca, porque a pombra branca representa o Espírito Santo. E, né, lembrando que, olha o que diz aqui, ó, que é a simbologia que redor da igreja, que representa o quê? A descida do Espírito Santo aos apóstolos de Jesus, né? Cavalgada. A cavalgada, na verdade, né, é uma festa que é bem característica aqui do Nordeste, né? Então, a própria trouxe essa imagem aí. No entanto, né, a gente tem uma ideia aqui para o Nordeste um pouco diferente aí do que aqui na Infeira, na verdade. Não falar Nordeste não, porque o Nordeste é muito grande. E aí existem, né, características de diferentes regiões. A cavalgada, né? Cavalhada, na verdade, que era para ter escrito aqui cavalgada, mas pode ser cavalhada também. Essa festa, né, tem características trazidas aí da Europa. Inclui o quê? Apresentação de cavalos, corridas de cavaleiros, jogos e brincadeiras diversas. E o que é que consiste essa cavalgada? As pessoas saem, tem o rei, tem a rainha, as pessoas saem simulando, na verdade, como se eles fossem, de fato, a realeza. E aí saem cavalgada, por isso o nome cavalgada. E aí, dessa cavalhada, surge então o que a gente conhece como as cavalgadas, né? Que aí é bem característica aqui de Peira de Santana e do Nordeste. Cavalhada, a gente não usa muito esse nome, né? A gente usa aqui cavalgada, tanto que na hora que a proleu, ela acabou até trocando os nomes. E aí tem o quê? Corrida de cavaleiros, jogos e brincadeiras diversas. É uma festa característica dos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás. Quem quiser aí, né, presenciar um pouquinho mais de perto, quando tudo isso aí tiver normalizado, uma cavalgada, pode se dirigir aí ao distrito de Chicoaruçu, que tem a festa do vaqueiro lá e tem as cavalgadas. Tem, pode também lá, né, outra festa que é em Jaguara, que também tem essas cavalgadas. Existem cavalgadas aí que são organizadas na nossa cidade. No entanto, né, a cavalhada, ela se diferencia da cavalgada exatamente nesse quesito. Que não é só o passeio a cavalo, é um passeio a cavalo a caráter, né? Se a gente olhar aqui a imagem, olha aqui o rei, eles levam bandeiras, eles apresentam os cavalos, eles fazem encenações, como se de fato eles estivessem aonde? No período medieval, aquele período lá das princesas, dos reis. E é maravilhoso você conseguir se imaginar aí, né, nesse momento. E aí, é um pouco diferente das nossas cavalgadas, que também são desfiles aí, porém, com a característica bem nordestina, as roupas de couro, né, e outras e outras coisas. Vamos lá. As festas juninas. Bom, as festas juninas, que a Pró já citou aqui algumas vezes, ocorrem praticamente em todo o país no mês de junho. Por isso que o nome da festa é festas juninas. Em alguns lugares temos aí as festas juninas, né? Bom, essas festas são caracterizadas por danças, comidas típicas, bandeirinhas, como aquelas que a Pró mostrou lá no início, que inclusive eu perguntei, disse assim, olha, essas bandeirinhas aí possuem alguma característica em específico, barraca com jogos e várias outras coisas, certo? Bom, e aqui a gente tem imagem da quadrilha, né, que a Pró gostava bastante aí quando era criança. Hoje eu continuo gostando, não vou dormir na coisa, né, eu continuo amando a época dos festejos juninos. Bom, esses festejos, né, essas festas, né, juninas, geralmente tem início no dia 12 de junho. Por quê? É o dia de Santo Antônio. Não é só o dia dos namorados, é o dia dos namorados porque é o dia de Santo Antônio, né? São Valens, sim, que não tem nada a ver com o nosso Santo Antônio aqui do Brasil. Dia 12 de junho é o dia de Santo Antônio, que dizem aí que é o santo casamenteiro, né? Aqui, ó, véspera do dia de Santo Antônio, na verdade, Santo Antônio é dia 13, é pra estar super atualizada no quesito religioso, né? Então, dia 12 de junho é o dia dos namorados, que é a véspera de Santo Antônio, que é o dia do santo casamenteiro. Encerra no dia 29, né, que é o quase aí o último dia do mês, que é o dia de São Pedro. O ponto mais elevado da festa ocorre nos dias 23 e 24, que é o dia de São João, que é o dia 24. Bom, temos Santo Antônio, dia 13, depois, olha, a gente tem o quê? Tem 23 e 24, que é São João, e só depois temos o quê? São Pedro. Então, temos três santos aí que estão no catolicismo que são comemorados aí no mês de junho. Dia 12, que é a véspera, né? Dia 23, que é a véspera de São João, e dia 29, que de fato é o dia de São Pedro. E aí a gente tem aqui, né, as quadrilhas, que a Pró falou que gosta tanto. Bom, durante os festejos acontecem o quê? Quadrilhas, forrós, leilões. Esses leilões, eles são bem interessantes, na verdade, e bem divertidos. Não sei se vocês já participaram ou já tiveram aí a oportunidade de visualizar. Então, por exemplo, olha, eu tenho, eu quero, eu dou aí pra igreja, né, por exemplo, um carneirinho. E aí, vou leiloar. E as pessoas começam, né, a dar o preço pra aquilo ali. As pessoas leilou um bolo, leilou várias coisas, um CD. E aí são doações, na maioria das vezes, tipo o Kermesse, né, que tem aquelas barraquinhas bonitinhas. Esses leilões são para arrecadar verba com algum objetivo. E aí tem leilão, que eu já participei, que tinha frango assado, né, bolo. Aí tinha algum tipo de bebida, fardo de refrigerante. Teve leilão que teve um carneirinho. São vários, são bem bacanas, né. Bom, e aí tem também os bingos, né, o casamento, o caipira, aquele casamento na roça, né, isso. Essa tradição de comemorar o dia de São João, gente, veio de Portugal. Onde as festas são conhecidas pelo nome de santos populares. Então, olha, São Pedro, Santo Antônio e São João. Então, essa tradição aí veio de onde? De Portugal. O boi bumbá já, né, é uma festa aí, né, que tem uma influência indígena. Então, vamos lá. Continuar. E aí vamos falar sobre o carnaval. Um dente pra conseguir escolher essa imagem aí. Deu trabalho, porque eu não sabia quem escolher para representar o carnaval. Então, vamos lá. O que é o carnaval, né? Carnaval. Não dá pra esquecer essa festa, que é muito, mas muito popular mesmo no Brasil. A carnaval, gente, pois é. Todo mundo hoje fala em carnaval, vem salão no Brasil, nas comemorações. Mas, eis o detalhe, eis a questão. Que o carnaval, ele não é específico só e somente só do Brasil. O carnaval aí, ele é comemorado em várias regiões aí. De onde, ó? Em várias regiões do mundo. Mas muitos dizem que nenhum ganha do nosso. E, de fato, né? Vamos combinar que o nosso carnaval aí é top de linha. É o quê? Um dos melhores, né? Do mundo. É tão bom, tão bom que as pessoas saem aí do seu país e vêm pra onde? Vêm aqui para o Brasil. Vêm aqui, na verdade, tentar, ó, se divertir ainda mais aonde? No carnaval do Brasil, né? Ele tem origem nas celebrações da colheita dos povos da Antiguidade. Opa! É! O carnaval não é uma coisinha nova, não, ó. Carnaval tem muito tempo. Olha quando ele fala, ó. O carnaval, na verdade, era uma festa que era para comemorar colheita. Pois é. E aí, né? Essa colheita. E aí as pessoas iam festejar, dançar, cantar. E aí veio surgindo o carnaval. Vamos aprender um pouco mais sobre ele. Tenham calma. Folia de reis, que a Pro trouxe logo lá no início a imagem. Falou, olha, essa festa que acontece aqui em feira. Olha o boi aqui, mas esse boi aqui, né? Não é só, não é? Não seria o boi bumbar, né? Aqui tem o quê? A folia de reis. Ocorre em várias cidades do país durante os dias, entre o Natal e o dia de reis, que é quando? Seis de janeiro. Bom, grupos de músicos andam pelas ruas da cidade cantando canções que fazem referência aí à viagem dos reis magos em direção a Belém. Bom, em que é que consiste? Esses, né? Esses três reis magos, esses três aí, eles saem para a cidade. Nesse caso aí de Ticuaruçu, eles saem a passear. E, né, antigamente, à noite, né, as pessoas saíam e iam de porta em porta. A casa que o dono respondesse ao bater na porta, ao chamar e ele respondesse, ele tinha que abrir a porta e a festa, gente, se instalava naquela casa. Mesmo que ele não tivesse programado nem esperando aquelas pessoas. E daí vem uma expressão, né, bem interessante, tirar reis. O que é tirar reis? Você sair de porta em porta. Pois é, então, ah, fulano tá tirando reis. Tá saindo aí, andando, andando de porta em porta, conversando com todo mundo. Então, aqui na nossa cidade, né, nos distritos, tiveram muito aí essas festas de reis. Eu, inclusive, pequena ainda, consegui participar de algumas. Era uma festa fantástica, porque tava todo mundo dormindo. Saía aquele mundo da areia de gente em silêncio. Chegava lá, batia no portão, batia a palma, bateu. A pessoa respondeu, já foi. A festa tava ali e as pessoas comiam e bebiam. Alguns já levavam comida, já levavam bebida. Mas o importante era o quê? O festejar e também aí é uma festa tradicional. Hoje a gente tem ela, né, a festa de reis, que é comemorada no dia 6 de janeiro, lá no Distrito de Iticoaro Sul. E aí acompanha dessa festa de reis outros eventos, como a festa de vaqueiro. Tem um desfile, né, nesse dia também. Tem apresentações artísticas. É uma festa bem interessante e vale a pena, no retorno aí, vocês irem lá e fazerem uma visita e se divertirem muito. Nossa aula, infelizmente, está chegando ao final e eu tô igual o Pocoyo, ó. Lava a mão, lava uma mão, lava outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social, o isolamento social, se possível for. Não sendo possível, não esqueçam, né, de seguirem aí as orientações de Pró-Maria, tá? Se divirtam, pesquisem mais, procurem conhecer ainda mais a cidade de vocês e esses festejos. Não só a cidade, mas o estado, né, a região nordeste que é riquíssima. E quais as festas aí que você já participou e que você conhece? Comenta aqui pra gente nos, ó, comentários. Escreve aqui pra gente nos comentários. Quer comentar pra gente nos comentários? Fica redundante, então, só escreve aqui embaixo. E quando escrever, dá um like e compartilha os nossos vídeos. Um beijo no coração de vocês e vamos dançando aqui com o Pocoyo, ó. Tchau. 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 Tchau.